900 mil meninas de 11 a 13 anos já tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV, doença que causa o câncer de colo de útero. Veja também mais dois medicamentos oferecidos de graça pelo SUS, um para HIV e outro para a doença que ataca o coração e sistema nervoso. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quase 1 milhão e 700 mil carteiras do idoso foram emitidas nos últimos 7 anos. O documento pode ser usado para viajar de graça ou com desconto. Mais de 413 milhões de reais são repassados para alimentação escolar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 900 mil meninas de 11 a 13 anos já foram imunizadas com a segunda dose da vacina contra o HPV, que é a doença que causa o câncer de colo de útero. A vacina continua disponível nos postos de saúde de todo o país. Mais de 900 mil adolescentes brasileiras receberam até agora a segunda dose da vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano, que causa o câncer de colo de útero. O número representa 18,4% do público-alvo da campanha, ou seja, meninas com idade entre 11 e 13 anos. A segunda etapa da vacinação contra o HPV começou em setembro e continua com doses disponíveis nas 36 mil salas de vacinação em todo o país. Tomar uma dose única não protege a adolescente contra o vírus, por isso é importante a repetição da vacina seis meses depois da primeira. Uma terceira dose ainda é aplicada cinco anos depois que a jovem recebeu a primeira vacina. Segundo o Ministério da Saúde, adolescentes imunizadas podem ser a primeira geração praticamente livre do risco de morrer do câncer do colo do útero. Esse câncer é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e também um dos que mais mata mulheres no Brasil. E a vacina contra o HPV faz parte do calendário regular de vacinação. A adolescente que tem entre 11 e 13 anos e que ainda não tomou a primeira ou a segunda dose deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e levar a carteira de vacinação. E hoje aqui no NBR Notícias vamos mostrar uma reportagem sobre os direitos das pessoas com mais de 60 anos. Quase 1 milhão e 700 mil carteiras do idoso foram emitidas nos últimos sete anos. O documento garante a gratuidade de vagas e o desconto nas passagens interestaduais. Aos 76 anos de idade, seu antenor viaja pelo menos uma vez ao ano com a família. É muito bom viajar, a gente distrai e é bom para a gente conhecer pessoas novas e lugar, né? A esposa, dona Madalena, de 75 anos, conta que a próxima viagem já está programada. Nos próximos dias, eles vão para a Aparecida do Norte, em São Paulo. O trajeto será feito de ônibus. O casal sempre aproveita o direito de viajar de graça com a carteira do idoso. Já várias vezes, para a Aparecida do Norte, para o Pará, para a Goiás e para Minas, para a Tiro, para a nossa terra, né? Sempre a gente, assim que pode, a gente vai visitar os parentes que ainda ficam lá. De acordo com o Estatuto do Idoso, as empresas de ônibus interestaduais devem reservar dois assentos gratuitos para quem tem mais de 60 anos e tem renda mensal de até dois salários mínimos. As empresas também são obrigadas a dar desconto de 50% no valor das passagens que excederem essa cota gratuita. Para quem tem comprovação de renda, é preciso apenas apresentar documento de identidade e de quanto ganha por mês. Já quem não tem como comprovar renda, é preciso apresentar a caderneta do idoso. Desde 2007, já foram distribuídas quase 1 milhão e 700 mil carteiras do idoso. O cartão, ele também é concedido através dos gestores municipais de assistência social, que entram no sistema informatizado, coordenado no âmbito federal, e que indica a necessidade, a condição de vulnerabilidade que esse idoso vive e, portanto, dá direito a uma previsão também legal de acesso a passagens gratuitas para os transportes intermunicipais, interestaduais e de acesso a alguns benefícios que as localidades possam oferecer. A gratuidade das passagens de ônibus permite uma economia aos idosos e o dinheiro que seria utilizado com o pagamento das viagens pode ter outro destino, como, por exemplo, lazer e esporte. É uma benção a gente não pagando, porque aquele dinheiro que às vezes a gente ia comprar outras coisas, já tinha que pagar a passagem, né? Então, agora a gente não paga mais e eu estou satisfeito. Para mim é bom, para mim é ótimo. É bem melhor pagar pelo menos só 50% do que pagar 100%. E melhor quando a gente viaja 100%, igual eu vim de Rondônia para cá sem pagar. O idoso já está velho, eu quero dar uns passeios e sem pagar nada, é melhor. Aí se você tiver que fazer alguma viagem, você faz sem pagar nada. E para tirar a carteira do idoso, basta procurar um centro de referência da assistência social mais próximo, preencher um formulário e se inscrever também no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. As empresas de transporte interestadual não podem se negar a oferecer a gratuidade de dois lugares ou desconto de no mínimo 50% do valor da passagem. Em caso de descumprimento, o idoso pode fazer uma denúncia na ouvidoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres pelo telefone 0800 610 300 ou pelo e-mail ouvidoria.antt.gov.br. E caso esse direito seja violado, o idoso também pode acionar o Ministério Público. Dois novos medicamentos passaram a fazer parte da lista de remédios gratuitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, nesta semana. Um para combate ao HIV em crianças e outro para uma doença que ataca o coração e o sistema nervoso. Vamos saber mais informações ao vivo com Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, muito boa noite a você e a todos. O Rautegravir vai ser utilizado no tratamento de crianças de 2 a 12 anos com HIV AIDS. O medicamento para a síndrome que ataca as células do sangue vai receber investimentos de mais de um milhão de reais para o tratamento de 180 pessoas num prazo de 5 anos. Nos últimos dois meses, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS oito novas tecnologias, como esses dois medicamentos e também tratamentos para sintomas do autismo, esclerose múltipla e doença arterial coronariana, que é a principal causa de infartos. A previsão é de que essas tecnologias estejam disponíveis na rede pública no começo do ano que vem. Antes de incorporar um medicamento ao SUS, o Ministério da Saúde segue regras que garantem a proteção do consumidor quanto ao uso e a eficácia do remédio. Ricardo, obrigado pelas informações ao vivo. Agricultores familiares do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo e que não estão em dia com o financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, podem renegociar as dívidas. Para isso, eles precisam procurar os agentes financeiros até o próximo dia 31 de outubro. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estados, municípios e o Distrito Federal já podem sacar a oitava parcela de 2014 do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação repassou mais de 413 milhões de reais. O FNDE também repassou recursos para o transporte escolar em áreas rurais. Este ano, o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar é de 3 bilhões e 600 milhões de reais. A meta é beneficiar 43 milhões de alunos da educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. O dinheiro deve ser utilizado na aquisição de alimentos para a merenda escolar, sendo que 30% devem ser empregados na compra direta de produtos da agricultura familiar. O FNDE também transferiu nesta semana a sétima parcela de 2014 do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Os recursos são de 63 milhões de reais e já estão disponíveis nas contas dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Os repasses atendem localidades com estudantes da educação básica que residem em zonas rurais. E mais 41 cursos de nível superior de instituições públicas e particulares foram reconhecidos pelo Ministério da Educação. Agora ao vivo, Paulo Lassalva traz as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldirley. Estes cursos reconhecidos hoje pelo Ministério da Educação estão em funcionamento no Brasil há pelo menos um ano. Esta é uma das regras para ocorrer o funcionamento. E são cursos de graduação, licenciatura e formação técnica. Eles estão distribuídos em universidades, faculdades, centros universitários e institutos técnicos de três estados de todas as regiões do país. Reúnem 4.500 vagas. Dessas, 700 são oferecidas por universidades públicas e institutos técnicos federais. O reconhecimento é garantia para o estudante de que, quando ele se formar, ele vai receber um diploma que é válido em todo o território nacional. Ainda segundo o Ministério da Educação, no ano passado, existiam no país 7.300.000 estudantes no ensino superior, distribuídos em 32.000 cursos de graduação em universidades públicas e particulares. Já o ensino técnico, por exemplo, representava cerca de 13% do total de matrículas nessa modalidade de ensino. Voltamos com você aí no estúdio, Aldirley. Paulo, obrigado pelas informações. Teve início o processo seletivo para a instalação de cinco polos de inovação em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Esses polos ajudam no desenvolvimento de empresas que tenham projetos inovadores com aplicação de tecnologia e conhecimento de ponta. A chamada pública da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação vale até o próximo dia 24, pelo interesse eletrônico que aparece aí na tela. Uma garantia a mais para quem quer se aposentar com tranquilidade. A Previdência Complementar oferece renda, além do teto, pago hoje pelo INSS para quem se aposenta. Os detalhes agora na reportagem de Ricardo Carandina. Depois de mais de 30 anos de trabalho, chegou o momento da aposentadoria. O servidor público José João vai se dedicar agora a pequenas atividades e, claro, ao lazer e ao descanso. Parar de trabalhar com 56 anos de idade e receber uma aposentadoria acima do teto estipulado pela Previdência, que hoje é de R$ 4.390, só vai ser possível porque quando começou a carreira, 33 anos atrás, ele fez um plano de Previdência Privada. Ele complementa hoje quase duas vezes o que o INSS paga. Isso dá um conforto e dá uma segurança muito grande para a vida da gente, principalmente quem vai aposentar um pouco jovem. Os planos de Previdência Privada são como um investimento. O trabalhador paga uma parcela todo mês e, quando se aposenta, passa a receber uma quantia mensal além do benefício do INSS. Existem dois tipos. Os abertos, operados por bancos e seguradoras, podem ser contratados por todos os cidadãos. Os fechados são exclusivos para trabalhadores vinculados a determinada empresa. Se o benefício começa a ser recebido pelo menos 10 anos depois do início do investimento, O imposto de renda sobre os rendimentos cai de 27,5% para 10%. O governo está investindo em educação previdenciária, tentando mostrar ao jovem que um belo dia ele vai ficar idoso, um belo dia ele vai perder a capacidade laboral e ele precisa, desde cedo, começar a constituir reservas para, então, na velhice, na terceira idade, poder usufruí-la. O produtor que ainda não aderiu à guia de trânsito animal eletrônica tem o prazo de seis meses para implantar a ferramenta. A chamada GTA eletrônica é o documento oficial e obrigatório para o transporte de animais no Brasil. O transporte interestadual de animais vivos, ovos fertilizados e materiais de reprodução animal deverá ser feito somente com a Guia Eletrônica de Trânsito Animal, um documento informatizado que está conectado à base de dados única do governo sobre produção agropecuária. A medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União e entra em vigor em 180 dias. A guia eletrônica é também necessária para o transporte dentro e fora dos estados de animais que serão abatidos. Os órgãos de controle sanitário são os responsáveis por atualizar os dados do transporte no sistema. O objetivo é evitar a disseminação de doenças que possam causar danos à população ou prejuízo aos produtores. Produtores e artistas negros têm até a próxima semana para se inscrever no edital que vai financiar projetos nas seguintes áreas. Artes visuais, circo, dança, música, teatro, preservação da memória e artes integradas. São 45 bolsas de até 150 mil reais cada para projetos que promovam a criação, a reflexão e a pesquisa de linguagem. O investimento total do Ministério da Agricultura na iniciativa é de 4 milhões de reais. E o prazo final para envio de propostas é 10 de outubro. Mais informações na internet e no endereço que aparece aí na tela. Sede do Poder Executivo, o Palácio do Planalto, é destino certo de visita para quem faz turismo cívico pela capital do país. A obra de Oscar Niemeyer, além de ser um cartão postal de Brasília, é recheada de obras de arte e pode ser visitada por qualquer pessoa. O Palácio do Planalto é aberto ao público todo domingo, das 9h30 da manhã às 2h da tarde. Grupos de 30 pessoas, formados por ordem de chegada, são guiados por um Relações Públicas, que explica a estrutura arquitetônica do Planalto, conteúdo histórico e as obras de arte existentes no local. Há também um horário destinado aos estudantes do ensino fundamental do Distrito Federal e regiões próximas. A visita oferece, além da orientação cívica, transporte e lanche. As escolas interessadas devem oficializar o pedido através do e-mail, que aparece aí na tela, e também pelo telefone, pelo 61, código DDD de Brasília, 32260321. A procura por profissionais capacitados acontece em todos os setores, inclusive na área da cultura. Uma opção para se especializar é o Pronatec Cultura. Saiba mais na reportagem de Ana Gabriela Salles. Parece real, mas é tudo de mentirinha. Achei muito realístico, principalmente na parte da cicatriz no meu rosto, a realização do sangue escorrendo, dá uma sensação que realmente é uma ferida, algum hematoma. Principalmente quando você olha assim e percebe esse sangue coagulando no seu rosto, dá uma sensação que realmente é uma ferida. É assustador. Demais. Aproveitar nesse mês de outubro, na Halloween, é uma boa pedida de fazer. Formada em artes cênicas, Juliana sempre buscou especialização em maquiagem artística. Pela primeira vez, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Cultura, abriu um curso na área em Brasília. Ela agarrou a oportunidade, que já abriu novos mercados. Quando você termina o curso, você já tem um mercado de trabalho amplo, que você pode trabalhar com cinema, com televisão, com teatro, né? E também com outras possibilidades, como passarela, fotos, né? Então eu acho que é uma área bem abrangente e vale muito a pena. Eu fui cobaia hoje. E o resultado foi esse aqui, assustador. Além da maquiagem cênica, o Pronatec Cultura oferece cursos em outras áreas, como serigrafia, ilustração e artesanato, por exemplo. Tudo de graça e com ajuda de custo para transporte e alimentação. Além de capacitar pessoas que já trabalham com a chamada economia criativa, o programa quer ampliar a oferta e o reconhecimento de cursos de formação profissional em arte e cultura. Agora a gente quer, de fato, qualificar e dar suporte a equipamentos culturais que tenham esses profissionais já gabaritados para atuar. Cada estado é responsável pelas inscrições. Em Palmas, Tocantins, os interessados no Pronatec Cultura podem se inscrever até segunda-feira, 6 de outubro, para novas vagas. As aulas do programa acontecem em escolas públicas estaduais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, ou no SESC ou SENAC. Existia o interesse do cidadão fazer um curso, então ele ia para uma universidade ou ia para algum curso técnico pago, e agora o que a gente está fazendo é trazendo isso para a política pública. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.